E vem o Petroleiro, bora, toca, dá pra ganhar, gol! Correia! Gol do Petroleiro! Abalhou, vem! Vem pela direita, para a goada, pro Correia, de pé, na esquerda, tem um tapa! No ângulo, no canto, direito, alto do Abortão! Correia, o Correia, Petroleiro, bora, bem, gásiano! E agora o Abortão! É, pra toda a gentileza, poliviana, torcedores, independente, Petroleiro! Vai cruzar, busca o Navarro, afasta a saca, voltou, protege a file! O Bababa, gol! O do Palmeiras! O do Palmeiras! Uma bomba no capital, oito do Bergão! Vem o Palmeiras! A saca respondeu, o Zé Rafael pegou o Rabate! Um pouquinho depois também, a lua, trouxe pra perna direita! E meteu uma bomba no canto direito de Arancíbia! Empata o Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, um, independente, Petroleiro, também, um! E agora, Arancíbia! Que beleza de Campo vem de novo! O Benziano do concorrer, até tá vindo! Recupera o Palmeiras, recupera o Palmeiras! Vamos cantar aí agora, quer ver, ó! Olha o Palmeiras aí! Vem com o Breno Lopes! Vai levantando o Breno Lopes! Chega o Davagos, caroga! Gol! 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 É de Navarro o dia do jogo! Eu falei, vamos cantar o gol! Levou o Breno Lopes, deu para o fundo, o Navarro subiu, escurrou de cabeça e meteu no canto direito do goleiro do Independiente! Palmeiras, dois, um para o Independiente, e agora, Arancíbia! Gol! Tem que acolhar para cruzar, levantou, na boca do gol, com atenção, bala tocada, sobrou o Navarro, bateu! Gol! 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 do Palmeiras! Olha o Navarro! Olha o Navarro! De novo! De novo! Navarro! Marca! A bola levantada, eu não estava com o mesmo, ia ter uma bola de cabeça na pequena área, ouvia dividida, sobrou para o Navarro, aí o artilheiro, trouxe para o Palmeiras, que é de bateu, e marca mais um, olha o artilheiro, artilheiro do Palmeiras da Libertadores, Navarro, Palmeiras 3, Independiente, Petroleiro 1, e agora Arancíbia! 4 gols! Olha o Palmeiras de novo, hein? Ih, rapaz! Quando vem aí é perigo! Olha o Palmeiras de novo, não vem com o Verão, que é a palavra para o Pedro, quem sabe, vai dar de alta! Gol! 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 Primeiro, rapaz, só tocou, e perna esquerda mesmo caindo, jogou para o fundo do gol, o quarto do Palmeiras, o terceiro do Navarro, Palmeiras, um, dois, três, quatro, independente, Petroleiros, um, e agora, Arancíbia. Agora vai ganhando confiança. Vamos ver agora, vamos ver se sai mais um. Vamos ver, vamos ver, vai com o Marquinhos, Marquinhos, acorda, e fez a jogada, leva para o fundo, vai cruzar a bola, desce a bola, gol! A bola! Gol! Gol do Palmeiras! Toca no Navarro! Toca no Navarro, que é gol! Toca no ano! Toca no ano! Navarro! Navarro! Marca o quinto gol do Palmeiras, um golaço, um golaço, que deu uma chaleira, né? Ele deu uma chaleirinha na bola! Ah, quando veio o cruzamento, passou pela perna dele, ele esticou a perna, aí deu uma chaleira, e marcou o quinto gol do Alphiverde! Palmeiras, cinco! O quarto do Navarro! Toca no Navarro! E a gol! É! Cinco! Independente Petroleiro, um! E agora, Arancíbia! Navarro cruzou para a Tassiata, agora, gol! Gol! O do Palmeiras! Ah, 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 é a de hoje! Caducada aí! Sabe quem cruzou? Foi o Navarro! O Navarro trouxe pela direita, fez o cruzamento! Lone mergulhou de cabeça na pequena área, marcou o sexto no Verdão! O homem marcou quatro, e deu mais uma assistência! Palmeiras, meia dúzia! Um para o Petroleiro! E agora, Arancíbia! Levantada para a área, passou de primeiro aqui, golaço! Pega! Venga! Não! Arancíbia! Lênio! E que golaço do Venga! A cobrança do escandeiro, ele pegou no pico da área pela esquerda sem deixar cair. E Xelpera, de primeira, um golaço, a bola no canto, direito, um alto, a ameaça do petroleiro, Palmeiras 7, petroleiro 1, e agora Arancíbia! Dá certo, é o meu placar, não vem o Palmeiras para fazer a cobrança, ele falta, lá vai Venga, Bater balaço! Do Palmeiras! Oh, louco, que golaço, que golaço do Venga, cobrando falta! Ele deu uma bomba de perna à esquerda, no ângulo, no canto, direito, um alto, da meta do goleiro, Palmeiras 8, petroleiro 1, e agora Arancíbia! Pímpulo, cada golaço, espímpulo! A curva que a bola fez foi linda!